Música Nós estamos aqui nesse evento onde o governo do estado trouxe para o município de Maringá 20 milhões para os inícios das obras do eixo monumental, uma obra tão sonhada pela prefeitura de Maringá. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o governador Carlos Maza Ratinho Júlio. Governador, o senhor é presente hoje para a liberação desses 20 milhões para o eixo monumental, uma obra tão sonhada pelo prefeito Ulisses Maia. Exatamente, uma parceria, né, governo do estado, prefeitura. Essa é uma obra que vai transformar, revitalizar todo o centro da nossa cidade de Maringá. É um projeto que o prefeito vem trabalhando com o seu time de engenheiros e arquitetos já há um bom tempo. E sabendo da importância, da grandiosidade, da transformação que vai ser isso para a cidade de Maringá, nós já há alguns meses atrás já vimos falando desse projeto. E hoje firmamos aqui um convênio, um investimento de 20 milhões de reais do governo do estado, juntamente com mais 40, 30 milhões da prefeitura de Maringá. Enfim, para que essa obra possa ser uma grande realidade e automaticamente continuar fazendo Maringá, sendo essa cidade linda, com boa qualidade de vida e a melhor cidade hoje considerada para se viver do Brasil. Governador, uma parte da população não está muito feliz com a privatização da Copéu. Incomoda o senhor ver essa manifestação aqui na cidade de Maringá? Ah, mas tem 10 pessoas, né? Muito fraquinha. E na verdade nós estamos modernizando a Copéu. As pessoas têm que compreender isso. O mundo hoje, o setor energético, não tem mais empresas pequenas. Nós estamos disputando com franceses, com empresas chinesas, empresas americanas. E o que nós estamos fazendo? A Copéu continua sendo dos paranaenses. O maior acionista da Copéu, o maior dono da Copéu, é o governo do estado. O que nós tiramos é a gestão de indicação política. A Copéu hoje não tem mais indicação, apadrinhamento. Hoje tem que ser gestão profissional, tem que ser executivo de mercado. E além disso, nós estamos garantindo mais três usinas da Copéu que estavam vencendo o contrato. E se a gente não moderniza ela, ia perder. Ia para a bolsa essas três usinas e possivelmente uma multinacional, chinesa, americana, ia pegar essas usinas do Paraná. Então nós estamos garantindo o patrimônio para os paranaenses. Copéu continua sendo, o governo do estado, o maior acionista. E acima de tudo, nós estamos modernizando a empresa, que é um orgulho para o Paraná. Não só um sonho, mas uma obra necessária. Uma obra necessária para toda a recuperação do centro da cidade, para que as pessoas tenham uma área de lazer, uma área de recriação, convivência comunitária. E possam utilizar esta área que, ao longo do tempo, ela vai se degradando. Isso é normal em todas as cidades. Então nós temos que estar atentos a isso. Mas um projeto que é um impacto muito grande e que vai caracterizar essa nossa cidade como uma cidade de jardim, uma cidade pensada para as pessoas. E já na próxima semana se inicia as licitações e em setembro já se abrem os envelopes. A licitação já está correndo. Dia 20 de setembro, a abertura dos Nivelocos, já se conhecerá o vencedor. De forma que, este ano ainda, a obra deve começar. E é tão importante, vai realmente dar uma outra cara para toda essa região da cidade. Um marco histórico para Maringá. Sim, um marco histórico. Sem dúvida, uma das obras estruturantes mais impactantes da história de Maringá. Muito obrigada, prefeito, e bom trabalho.